Eu avalio de forma positiva o professor Luiz Roberto Barroso, um grande constitucionalista, procurador do estado do Rio de Janeiro, advogado, e vai trazer contribuições, trazer luzes ao Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista pessoal e qualificação profissional, é irreparável. É um nome com currículo, a altura da indicação. Agora, a sabatina existe para que o contencioso que porventura exista em torno de sua vida profissional exige esclarecimento, que esses esclarecimentos aconteçam. Então, a participação dele na questão dos royalties, a participação dele na questão de César e Batista, tudo isso poderá ser objeto de questionamento e com ele estão as respostas, os esclarecimentos, as dúvidas que os senadores possam eventualmente ter para dar o voto sim ou não.